Evangelho do dia. São Filipe e São Tiago Apóstolos, festa. 3 de maio de 2019. Evangelho, São João, 146-14. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 146-14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir-lhes, em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai, seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes, algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da Salvação Evangelista